Salve família, belezinha? Dark Saga na área de novo aí Bom, antes de a gente dar início ao nosso vídeo aqui Eu tenho um aviso muito importante pra fazer pra vocês, cara Que é sobre o encurta net, cara É a melhor coisa que eu investir no meu momento como youtuber Porque se você é um cara feito eu, né Que não monetizou seu canal Tem um blog de um blog que também não é monetizado, né E você quer ganhar um dinheirinho extra É simples, cara, vem pro encurta net Encurta todos os seus links Que você vai ganhar uma graninha extra aí E vai poder sacar a qualquer momento, cara Eu aqui estou com R$4,42 Porque eu criei essa conta só tem um dia, galera É isso mesmo Um dia com 330 visualizações Que eu coloquei lá, né Com alguns links, bem pouquinho mesmo Que eu tenho muito link no meu canal Vocês sabem disso, entendeu Que tem muito link Mas, cara, a gente já está aqui com R$4,42 com um dia, mano E fora que eles estão fazendo uma vantagem aqui, ó De CPM alto, cara Então, ou seja, quanto mais link vocês colocarem Mais vocês vão ganhar, entendeu Galera Investe na plataforma Investe na plataforma que vocês vão ganhar, cara Olha isso Se eu tivesse colocado antes, velho Eu teria ganhado muito, olha R$12,00, R$13,00, mano Investe nessa plataforma Que é uma boa pra vocês, entendeu Tem o sistema de retirada aqui Vocês podem retirar, entendeu Tem vários sistemas Várias formas aqui de você retirar, ó Então, prato de sete dias, beleza Galera, sério Aperta no primeiro link na descrição aí E dá uma conferida, beleza E aí, galera Beleza Agora sim, hein Tamo aqui no bebê de amarelo Bom, nunca joguei Vou jogar agora com vocês Deixa eu ver The starters Instant time for bed The shooters It's take weight of thinking O bebê de amarelo Cena 1 Parte 1, cena 2 Primeira noite Vamos dar início aqui, cara Eu nunca joguei, tá Vamos dar uma chance aqui pro game Então, todo mundo falando que o game é muito bom Tô jogando aqui a versão de Android Caso vocês queiram Baixar Vai tá aí na descrição Pique Peguei Vamos ver o que a gente pode fazer aqui Com essa criança bonitinha aqui Gente, olha que lindo O nenenzinho Gente, sentei e levantei Tá, deixa eu ver o que a gente pode fazer Vamos deixar ele ver um pouquinho de TV aqui, cara Nossa, mano Tá deitado Que impétil Impétil Oxi Ah, tá bom Fica aí do jeito que você quer, hein Vamos aqui Vamos verificar os outros lugares Cozinha Deixa eu ver Open Beleza, nada Fechar Deixa eu ver Mais o que a gente pode fazer aqui Fechar, tá Opa, geladeira Hum Interessante Agora vamos pra próxima missão Dê para o bebê E aí, neném Quer? Aê Nossa, mano Fez um totôzinho aqui, cara Tá Onde a gente troca ele, velho Tô perdido aqui Nem olhei muito a casa ainda Tá aqui o banheiro Opa, calma aí Isso aqui é o que? Ah, uma fralda nova Tá, deixa eu ver aqui Vamos levar ele lá em cima Nossa, mano Tá bugando, hein Tá trancada Trancada Tá aberto Beleza Beço Fica aí no beço Vamos pegar aqui A fralda Mano, não sei se o meu celular Tá muito alto, mano Isso é louco, tio Mano, não sei se tá abaixo Pra você O som do jogo Vou dar uma aumentada aqui, sabe Deixa eu ver Ah, não dá pra pegar a fralda, mano Fique trollado Deixa eu ver aqui Tá, deixa eu ver O que mais tem pra gente fazer por aqui Tem que ter alguma outra coisa Trancada Voltar aqui no quarto Tá, tem que trocar Ele Mano, não tô conseguindo Não tem nada aqui, mano Eu tô bugado Deixa eu ver Vamos levar ele aqui No banheiro Ô, calma aí, tio Não? Ah, tá Ah, tá, beleza Eu coloco ele aqui Hum, nova fralda Agora sim, hein O que? What the fuck? Como assim, tio? Para de trollar aí, irmão Hum Tá doido Tá doido, é? Senta aí Fica aí, tio Aí, caraca Agora tá bonito, hein Acho que vou até printar aqui Que esse aqui vai ser Nossa thumb A carinha de Carinha dele Carinha dele Você tá doido Tá, take baby to bed Que que é isso aí, mano Meu inglês tá Tá péssimo, cara Meu inglês tá péssimo Tá péssimo Você tá aí ainda, né? Beleza Calma aí Look for guide Look for guide Viritors Tá Deixa eu ver aqui Tem nada na televisão, nossa Tem essa cor vermelha aí Deixa eu ver aqui O que que a gente pode fazer Aqui no quarto dele Put baby to guide Será que é pra colocar ele no No Ai, meu Deus No berço Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos lá Nossa, tá até com o joelho ralado Tadinho Tadinho Não Ah, é aqui mesmo Ah, tune light to watch Apague a luz Isso aqui eu sei Isso aqui é Muito tempo de Skyling Skyling não De De Silent Hill Rose Dawn Fecha a porta Tá bom Agora vá assistir TV No sofá Hum 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 Mano A impressão minha Apareceu uma parada Aqui em cima do quadro Aqui amarelo Mano Que doideira Foi aquela ali Tio Cara Eu juro pra vocês Que viu uma parada ali Mano Ó Ó Ó Você viu Ali em cima Tio Vou lá dar uma olhada nessa criança Que é isso sim Vai aqui né Ué, não consigo abrir a porta Olha o quadro Mano Ah tá Eu tenho que apertar no sofá Mano Mas o quadro tava me Tava me entregando Alguma coisa ali Cês viu né Cês viram né Ó Ó o bebê tá chorando Calma Bebê Porta Abriu sozinha Tá bacana né WTF Cadê o cara Mano Como é que cê veio parar Aqui embaixo Nenê Uou louco Caraca Que bug foi aquilo ali Tio Mano Que foi muito estranho Tio Foi muito estranho Foi muito estranho Tá bom Tá Take baby to bed Take baby to bed E o Val to best Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Fica aí Fica aí Hein Fica aí Hein Cara Olha que olho doido Cê doido Tá Impressou minha porta Dar uma trancada ali Mas enfim Só acho que a gente Tinha que assistir Tinha que assistir alguma coisa Na televisão Ficar vendo nada Na TV também É sacanagem né Ó a propaganda Não tô ganhando pra isso Acto 2 Galera A gente vai ficar por aqui Tá A gente continua no No próximo aí Caso vocês queiram Peguei uma chave aqui agora Bacana hein Tá trancada Vamo ver Que que essa chave Ela abre De repente pode ser Um dos quartos né Aqui ó Ih caraca Galera Deixa bastante like aí Galera Dependendo de quantos like A gente pegar A gente faz uma continuação Beleza O download do jogo Vai tá aí na descrição Cara Todo mundo que tá jogando Ele tá falando que O jogo Ele tem uma Uma pegada Bem macabra Entendeu Vocês não viram muito a coisa Porque a gente tá no Primeiro Primeiro dia né A gente tava no primeiro dia Mas Cara já no segundo aqui A gente já tem um Algo bem Bem Sinistro aqui Mano O download aí Cara Eu acho que o jogo Ele não passa de 80 MB Tá Vocês ficam Preocupados com isso não Não tem download Dentro dele Mas é isso Cara Muito obrigado A todos que assistiram Até agora E pelo like E tamo junto Galera Até a próxima Tchau